O mês de janeiro traz boas notícias para o KNCA e eu vou explicar nesse vídeo. Vocês já conhecem o Flávio, o Felipe e o Alexandre que estão aqui com frequência. Eu estou aqui pela primeira vez, meu nome é Vitor Graça, faço parte do time de gestão agro da Quineia e estou trazendo as atualizações do mês de janeiro do KNCA. Começando pelos dividendos, o KNCA11 vai distribuir R$ 1,15 por cota no mês de janeiro, nível superior ao mês de dezembro, por conta principalmente de três fatores. O maior número de dias úteis no mês de janeiro, a maior inflação apurada no mês de dezembro e o maior nível de alocação da carteira do KNCA. Em relação às atualizações setoriais, o açúcar continua em níveis bastante positivos, o etanol teve uma recuperação durante esse mês, principalmente pela maior demanda e também pela entrada entre safra do setor. E do lado dos grãos, os meses de dezembro e janeiro trouxeram uma normalização nos regimes de chuva que reduziram os riscos de uma quebra de safra mais forte, principalmente na região centro-oeste. Por fim, em relação à carteira do KNCA11, a gente continua com a estratégia de diversificação setorial, diversificação de indexadores e do ponto de vista de crédito, a carteira continua bastante saudável, com todos os devedores performando de acordo com o esperado pelo time de gestão. Para informações mais detalhadas, não deixe de acessar o relatório de gestão que fica disponível no site da Kineia. Um abraço e até a próxima!